Pai 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 Te levo sempre aqui no meu coração, quem trabalha todo dia. Meu pai, me sustenta a família, meu pai, me protege da amor. Papai, me ensina nos caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quero hoje te dizer, tenho orgulho de você, ao seu lado quero estar, que Deus vinha te guardar. Amém! Quero ser parecido com você, parecido com você. Olá, crianças, bom dia, né? Como o nosso dia hoje chegou animado, não é verdade? Vocês observaram o porquê, né? Porque domingo é o dia do papai, aliás, é o dia dos pais, né? E eu creio que todo mundo tem papai, né? Papai não é só aquele papai biológico. Pode ser o papai avô, papai titio, papai padrasto. Papai é aquele que ajuda cuidar, certo? Então, sabe por que que surgiu o dia dos pais no Brasil? O dia dos pais é celebrado sempre no segundo domingo de agosto. A ideia da comemoração surgiu de uma ação do publicitário Silvio Berengue, em 1953. E o objetivo de ter o dia dos pais era estimular o comércio no segundo semestre. Porque no primeiro bimestre, né, já era o dia das mães. E no quarto bimestre, já era Natal. Então, por isso que foi estimulado o dia dos pais. Que também, né, os pais são muito importantes. E o dia dos pais é todo segundo domingo de agosto, certo? Então, eu creio que todos estejam felizes, estejam com seu papai, não é verdade? Então, a todos os pais que enfrentaram o dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos, eu deixo minha homenagem, certo? Então, aquele pai que luta para conseguir um futuro melhor, a quem tudo faz pela felicidade dos seus filhos. Todas as homenagens são merecidas para quem, através do amor, educa e cuida dos seus filhos. Não há missão mais bela e, ao mesmo tempo, tão difícil como essa educar um filho. E é por isso que a quem os faz, eu deixo meu agradecimento e a palavra de consideração, certo? Eu quero que vocês possam passar o dia dos pais, juntamente com os pais de vocês, né, juntamente com a família, todos felizes, né, porque o dia dos pais, papai, também é muito importante na nossa vida, não é verdade? Então, a tia quer fazer um desafio com vocês, certo? Sabe qual é o desafio? Vocês irão confeccionar uma medalha para dar para o papai, certo? Creio que todos irão conseguir confeccionar essa medalha para dar para o papai, certo? Vamos lá no tutorial para aprendermos como fazer essa medalha. Olá! Agora iremos fazer o tutorial da medalha do Super Pai. Nós iremos precisar de uma fita, ou mais ou menos um metro, uma tampinha de Nescau, para medirmos, tesoura, um pincel vermelho, e outro pincel aqui fino, pode ser de qualquer cor. Três pedaços de EVA com mais ou menos o tamanho de 15 centímetros. Vamos lá? Mãos a obras! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.